E assim, aí o Jacão começou, tem aquela primeira parte que ele vê vocês trabalhando. Sim. Que já foi um, né, foi tenso já, foi aquele desespero, aquela coisa toda. Da comida, como é que foi quando ele comeu a comida de vocês? Puxa, mano, é uma das coisas assim que a gente, eu conversei com a equipe, eu disse, ó, mano, o Jacão pode reclamar de tudo, de tudo, de tudo aqui, pode reclamar. Só não pode reclamar da comida, do sabor da comida, porque eu me gabava. A comida é boa. É, porque tinha um feedback legal da galera, o restaurante só vinha lotado, eu não tinha lucro, mas também eu não devia nada pra ninguém, mas o restaurante vinha lotado, e o pessoal sempre passando feedback, não, é bom, é bom, é bom, e você comprando essa ideia, né? Sai, a galera, todo mundo lá. Tava grandão, vou dar pra adorar. Ele vai reclamar do cardápio sujo, da camisa, mas da comida ele não reclama. Vou sair por alta. Ixi, mano. Reclamou de tudo. Ó, o bagulho desandou, não sei logo, quando ele provou lá, ele falou um monte, mano. Ele tava cortando uma carne lá, parecendo que tava cortando um pedaço de madeira, mano. Não, 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 foi um picadinho, a mina fez um picadinho lá, picadinho é picadinho, cara, as caras, a mina colocou... Picadinho é carne picada, pequena. Colocou os bifes lá, um picadinho com bife. Ah, queria dar uma qualidade, né? Fazer um picadinho com grandes pedaços, né? Não, mas a gente assiste o programa, a gente percebe que vocês, a hora que o Jacão chega, vocês ficam tudo que nem barata tonta. Fica, fica. Vocês ficaram tudo muito nervoso. Fica, fica, fica mesmo. Não tem como, porque quando você... Por mais que você tá preparado e tá esperando aquilo, é diferente. Eu ficava ensaiando no espelho como é que eu ia falar com ele. Eu digo, não, vou falar isso, eu escrevi e tal, ficava decorando as frases. Mas nada, meu, quando começa a ligar a câmera, você vê naquele monte de gente tudo acontecendo, já era. O microfone pendurado, faz isso, faz aquilo, você se perde, mano. Aí você já era, você não tem como, você sai fora do seu controle. Eu fiquei nervoso, eu teve uma parte do programa, eu fiquei nervoso. A gente viu. Porque ele começou a falar um pouco de bola também. Fiquei nervoso, ali eu fiquei nervoso mesmo. Aquela parte lá de baixo, quando ele pegava a minha mão lá, Ah, obrigado, você não me passa com um mitiloso. Ali eu tava tenso naquela hora. Quanto tempo o Jacão ficou no restaurante, assim? Foi gravado em quanto tempo? Então, ele fica... Chegava 11 horas, isso aí é só de noite. Não, mas quantos dias levaram? Na segunda-feira, encerrou na sexta. Só que a gente grava, acho que são cinco dias, a gente grava dois ou três no restaurante. Um é externo, ele me levou pra um teatro, onde tem uma orquestra sinfônica. Um dia tudo bagunçado, né? É, e me atratou que eu tava executando naquela hora. E nos outros dias, o pessoal é reformando. Que é uma galera que trabalha a noite toda, direto, virado. Empreinteira. É, terceirizado. Mas, assim, as cenas de vocês recebendo o público... Eu sei, assim, eu conheço desse meio, tá? Eu sei que aquela galera não são seus clientes. Eu sei que é tudo figurante ali. Não é? Até porque eu conheço boa parte deles. Sabe? E eles parecem que eles escolhem os piores figurantes. Marcam os ruins. E não orna, né? Teve um agora que eu tava assistindo... Acho que foi do Savá, eu acho. Também foi um outro que ficou famoso. E... E, cara, tinha uma galera que claramente não comia lá. É novelinha. Os caras muito novelinha lá. E aí, às vezes, comentava assim... Nossa, isso aqui tá... Olha... Não gostei. É. Tipo, foi... Meu Deus! Você vê que é o figurante ruim mesmo. Então... Tudo fazendo novelinha. O que o pessoal da produção nos passa aqui são pessoas que se inscrevem... Pra participar do programa. Ah, mentira! É nada, é nada. Entendeu? Eles vão atrás na internet. Precisamos de tantas pessoas. Aí você é que a gente passa as informações pra gente. Almoço de graça, 40 reais de transporte. O que que não vai, né? 70 reais a diária. Pô, mais que esse cara... Os caras zucrindo... Caramba, você é doido. O pessoal... Ó, imagina. A gente... É... A gente tava trabalhando com buffet. Aí na hora começou a trabalhar com alacaxe. Não, volta a trabalhar com alacaxe. Aí chega... 30 pessoas começam a pedir tudo ao mesmo tempo. Pô, nem pastel sai na... Na hora, velho. Imagina um prato. Aí o cara... É, vem aqui! Pô, fazia meia hora que eu tô aqui e não chegou. Ah, vem aqui, tá não sei o quê. Mano, esse cara fica louco, pilhado. Fiquei daquele jeito, mano. Ah, eu imagino. Ah, não tem como. E os caras pra aparecer, eles querem falar merda, né? Então eles falam... Aqui eu nunca mais volto. Também não indico pra ninguém. Sim, sim. Ah, qual é a minha filha? Sim, sim. Você bora na Zona Sul, velho. Você não... Você não... Você nunca veio aqui, minha tia. Nem cliente C.E. Que isso, é. Eu falei isso, pô. Nem cliente C.E. Você vem aqui esporadicamente. E você... Tem gente que chega... Até hoje, tem gente que chega lá e diz assim, pô... Mano, por que você não muda a cor do seu restaurante? Caraca, mano. Mudar a cor do restaurante, mano. Você... Fala da comida, pô. Justamente. Fala do atendimento. Você vem aqui pra decoração? Casa e decoração? Aí eu fico, mano, sem noção, velho. Tem uma galera que é sem noção mesmo. A reforma... Você falou que em uma semana eles reformam... Uma semana. Uma semana reforma tudo, cara. Uma semana os caras trabalham direto. Edmilson que ficava com eles lá, à noite, lá. Você ficava lá, Edmilson? Ficava lá, eu ficava. Vendo o que os caras estão fazendo. É, bebendo uma, né? Edmilson é um pau. Mentidamente só anda... Detalhe, detalhe. Eu vou falar aqui... É o primeiro podcast que eu falo isso. Eu tinha deixado um... Jack Daniels. Pode falar a marca aqui, né? Pode. Tinha deixado algumas bebidas lá. Um monte. Um monte de bebidas. Montila. Meu, e cadê essas bebidas, velho? Eu não vou falar nada. Galera da produção, não é, Edmilson? Eu não vou falar nada. Fã pessoal da produção. É o seguinte, eu cheguei em cima do restaurante. A hora que eu cheguei lá em cima, eu subi. Achei estranho. Os caras tudo deitados lá no chão. Os caras estão cansados. Aí passou uns dias. Aí eu falei... Peguei as garrafas pro Fabio. E as bebidas que tinha lá? Ele falou assim, não tem mais nada. Daí eu falei, tá tudo vazio as garrafas. Os caras estavam tudo loucão, tudo bêbado, mano. Ah, cara, se vira madrugada, às vezes pode ser duro, né? Exato, exato. A costelinha pode ser difícil. Tem um monte de costelinha aqui. Eu pensei, até ia levar pra casa, né? Fiz em cheio de costela, não. Eu falei, vou levar. Eu imaginei o que ia acontecer. Pô, foi da hora. Só que lá ficava um segurança, entendeu? Polícia civil, aquela noite. Eu falei, não vou levar. Aí eu ia falar com o Fabio que os caras não iam deixar levar também. Pô, gente, quando botou de mistura, olha aquelas costelas. Ele disse, não sei das costelas. Não tem como eu pegar todas essas costelas, né? Tipo, eu não podia ir num restaurante. Não sei onde foi parar. É, você não podia aparecer lá, né? Depois que eles colocaram um, tá, vamos lá, uns panos lá. E eu não podia passar na frente do restaurante. Eu morava próximo. E até assim, eu também poderia até passar escondido alguém. Mas eu tentei o máximo evitar pra ser, tipo, surpresa verdadeira na hora que abriu tudo lá, né? Pra não ser uma coisa fingida. Aí o pessoal chegava pra mim e dizia, ó. Tá ficando assim? Não, mano, não quero saber, não. Deixa eu ver depois. É, deixa eu ver depois. Eu não podia também ter ficado no restaurante. Quando aconteceu um acidente de eu aparecer lá. Os caras me prenderam. Portanto que no dia que eles foram lá pro passeio lá da orquestra lá, eu não fui junto. Por quê? Porque eu vi muita coisa no restaurante. Porque você não trabalhava. Porque eu não podia falar o que os caras estavam colocando lá dentro. Não, é porque você não trabalhava, pô. Você só quebrava galha. Exato. Ai, quebrei o lugar dos caras pra caramba. Vim buscar frizz aqui na moca com os caras. Foi. Vim na moca buscar frizz. Ajudei os caras pra caramba. Sabe o caralho? Você era dele, entendeu? Então vem cá. Vem cá, vamos aproveitar. Eu dei uma porta pros caras. Buscar planta, né? É, mas tudo terceirizado. Aliás, os caras... Os caras eram as empresas lá. Mas ajudei os caras pra caramba. Não tem nada a ver com a banha. São pessoal que terceirizaram. A menina da produção, quando eu me vi, o Edmilson tá fazendo o que aqui? Aí eu tava ajudando os caras a colocar o frizz. O pessoal falou, você é louco, né? Pra ele tá aqui, não. Desde então, o Edmilson já tem essa intimidade com o frizz. Tá vendo? Desde então, ele já tem essa intimidade com o frizz. Ô, DVD. Fala, Marcão. Ô, você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte? Não, mas precisa. Ô, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Por isso mesmo. Eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein? Esse também tem que se inscrever nos dois? Você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão. Vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último. Desligou, filha da puta.